Eu acredito que o ser humano pode, sim, florescer, sem destruir o nosso planeta. Ao longo de todos estes anos, nós já aprendemos isso. Nós precisamos dos recursos navirais para poder viver. Estamos agora à procura de criar indústrias sustentáveis, principalmente pensando nas comunidades locais, que possam beneficiar o crescimento econômico e também garantir a conservação do meio ambiente. Desde criança, sempre gostei muito de ciências naturais. Sempre fui uma das minhas disciplinas favoritas. Eu sou natural do Maputo, sou uma jovem americana. Sou formada em ensino de biologia. Para mim, ser cientista é estar em frente, ser um líder da produção de conhecimento. E eu, no caso, escolhi biologia porque gosto muito da natureza e sinto-me ainda mais feliz por ter a oportunidade de estar no meu próprio país. Césaria has come 800 kilometers from her home in the nation's capital to study in one of the wildest places on earth, Gorongosa National Park. Over the past 20 years, this 1,500-square-mile wilderness has been largely restored by one of the most effective conservation efforts in history. Its success stems largely from an approach that focuses not only on the wildlife, but on the communities that live decided. Now, Césaria is part of an initiative that aims to balance conservation and commerce. It all hinges on an unlikely product that comes from a surprising source. Gorongosa has large populations of bats. It has an extensive network of caves where those bats live. Piotr Nascreki is a biologist who's surveying the park's astonishing biodiversity. He's also Césaria's professor and supports her work studying the park's bats. She is a phenomenal young scientist and she is literally the first African scientist who is studying social communication in bats. But these bats aren't just of interest to science. Others are seeking something they produce. They're droppings. Bat guano is sought after across the world as an organic fertilizer. Harvesting the guano could provide important income to people who live near the park. But it could also endanger some of the rare species that live in and around Gorongosa. Césaria hopes to find a middle ground where development is led by science. And she aims to do so with a company called GuanoMoz. GuanoMoz é uma empresa moçambicana dedicada à extração, produção e comercialização do guano. Uma das grandes vantagens do guano, sendo um fertilizante orgânico, biológico, é que ele tem propriedades que em inglês chamaria de slow release. Portanto, quando aplicamos no solo, ele dura muito tempo. Diferente dos fertilizantes sintéticos que aplica-se com uma chuva, eles desaparecem e acabam contaminando o solo. Guano é valioso porque é um nutriente alto que enriquece o solo. It also has micro-organismos that help break it down, allowing crops to absorb these nutrients more easily. GuanoMoz is hoping that Gorongosa has the right kind of bats, and places where it can be sustainably harvested. No projeto, nós estamos a contemplar... Morcegos que alimentam os insetos acabam produzindo um estrum mais potente. Vamos fazer uma viagem para as grutas para identificar quais são as espécies de morcegos nessas grutas, e com base nisso perceber qual é a qualidade do guano e também conseguir estimar as quantidades de guano que estão nestas grutas. Together, they've targeted caves in a remote area just outside the park, known as Xeringoma. It's a community conservation area belonging to the greater Gorongosa ecosystem, and it's known for having the largest guano reserves in the country. Cesaria and her team will survey the caves to determine which may be suitable for harvesting techniques that won't endanger the unique plants and wildlife. ...mais também o próprio abrigo. Conseguimos coletar alguns morcegos, que foram Trionops afa, um morcego iniciativo, laranjinha, muito bonito. E também um morcego de fruta, ou Rosetos aegyptíacos. E também coletei um outro morcego insectívoro, que é o macronituris pitatus. O trabalho dos cientistas é fazer levantamento das espécies que lá existem, ter um conhecimento da biologia das espécies que lá estão, e recomenda as melhores formas de extração deste recurso. O guano em Xeringoma, em particular, não só é mais abundante, portanto, tem mais quantidade, mas vimos que a qualidade também é superior a que nós encontramos em Açúra. The insect-eating bats here congregate in large enough numbers for their guano to be harvested sustainably. That means the collaboration between guano-mais and Gorongosa National Park has a real chance to provide job opportunities for the local community. A extracção é feita contratando jovens, locais, homens, mulheres. Em Xeringoma, em particular, vamos ter uma política de ter pelo menos 50% mulheres. Isto indicado pela própria comunidade. Today, the unlikely alliance is bringing new hope for sustainable economic growth in this remote region, all while protecting the creatures that live here, including some that live nowhere else on earth. Tenho a esperança que este projeto, esta colaboração entre o Parque Nacional da Gorongosa e a guano-mais possa beneficiar as comunidades e também ser um excelente exemplo de como soluções sustentáveis podem garantir o crescimento econômico e beneficiar também ao nosso planeta. Eu acredito que este poderá ser um ótimo exemplo a nível nacional, mas também internacional de soluções sustentáveis e baseadas na natureza. Visit WildHope.tv e come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.